Fala aí pessoal, aqui é o Marcos e esse eu tenho que ir assistindo. Hoje eu vou trazer 4 dicas de séries tipo A Cozinheira de Castamar pra vocês assistirem, mas eu vou explicar como é que eu selecionei essas séries. O comentário em geral que eu faço delas é o seguinte, todas as seis vão ser de época, com romance como tema central, mas também terão dramas, às vezes violências e até ação, então são séries que vão ter diferentes focos, digamos assim. Algumas vão ter cenas mais quentes, tipo A Cozinheira de Castamar, outras nem tanto, e também elas vão ser mais desconhecidas do público em geral. Eu não coloquei séries como Bridgeton e When Calls the Heart, que também são ótimas dicas e eu aconselho vocês as verem caso ainda não tenha visto, mas eu sei que a maioria daí já conhece. Enfim, serão séries de romance e época pra você maratonar o quanto antes. E antes de continuar esse vídeo, eu quero te pedir pra se inscrever aqui no canal, tem vídeo aqui todo dia e eu tenho certeza que você vai gostar. Então, bora pro vídeo. A primeira dica é A Catedral do Mar. Série espanhola baseada no livro de mesmo nome e a mais violenta da lista, principalmente por conta de sua época no qual ela se passa. Nessa época, as pessoas tratavam as outras pessoas, principalmente mulheres, de forma bastante violenta e ríspida. Por isso que ela retrata isso bem no final das contas. A Catedral do Mar se passa em Barcelona no século XIV. Nela, um servo está determinado a conquistar riqueza e liberdade. Na busca de ascensão, ele vai enfrentar o desprezo da nobreza e o cerco da inquisição. A segunda dica é Versalhes, que adentra da realeza francesa, mostrando todo o lado podre da prestigiada família. Então, se você gosta desse tipo de série como The Crow, que realmente mostra como é uma família real, então essa série é muito bacana pra você entender dessa vez o lado francês da coisa. Ela tem cenas quentíssimas, muito sangue, até ação e uma ótima discussão política. Se você gosta desse tema, é mais um motivo pra assistir. Ela se passa em 1667 e o rei Luís XIV da França decide transformar a capital do seu reino de Paris para Versalhes, dando início à construção de um grande palácio para a nova sede. Entre intrigas políticas com nobres rebeldes, sedução na corte e muito sexo, o glamour da realeza ganha um novo olhar. A terceira dica é Tempos de Guerra, talvez a série com mais pitadas de comédia nessa lista aqui. Apesar de sua temática ser pesada, pois ela se passa em uma época de guerra literalmente, suas cenas leves se destacam e seu romance mexe com o nosso coração. Na série, nós vamos ver um grupo de enfermeiras de elite de Madrid que viajam para trabalhar como voluntárias no norte da África durante a Guerra do Riff. Entre romances e amizades, essas jovens guerreiras encontram suas próprias vidas enquanto salvam os soldados. E a quarta dica é Chamas do Destino, talvez a mais conhecida dessa lista aqui. Ela vai mostrar como era a opressão contra as mulheres antigamente de forma bastante realista e também vai trazer romances arrebatadores. Ela é inspirada parcialmente em fatos reais, então ela vai misturar a realidade com alguma ficção também. Nós vamos ver basicamente uma mulher jovem que vai ter que reaprender a viver depois de perder tudo o que tinha. A série vai se passar em meados de La Belle Época, considerada a melhor época de Paris em todos os tempos. Nesta época, a cidade é fervilhante e toda a alta sociedade está se apoiando na venda do Charisse Bazar, o evento anual que acontece em um grande local construído inteiramente de madeira. De repente, um incêndio se espalha por todo o prédio e acaba matando mais de 130 pessoas, a maioria delas mulheres. Uma jovem aristocrata ingênua, Alice de Janssen, descobre as duras realidades do seu novo estado social. Mas e aí, você gostou dessas dicas rápidas que eu trouxe aqui pra vocês? Gosta de séries de época? Gosta de séries de romance? Então comenta aí pra gente saber e bora conversar sobre elas. Ah, eu quero te lembrar de dar o like nesse vídeo e caso eu tenha gostado do canal, se inscrever e ativar o sininho. Te vejo já já em mais um vídeo aqui no Tenho Quem Assistindo. É isso, valeu e até mais. É isso, valeu e até mais.